Lideranças nacionais da Polícia Civil estão em Cuiabá para cobrar investigação de plano para supostamente assassinar a presidente do sindicato dos investigadores da Polícia Civil de Mato Grosso, Edileuza Mesquita. E as entidades cobram um posicionamento da própria Polícia Civil. Todos nessa mesa são servidores que representam a segurança pública, como o presidente da Confederação Brasileira dos Policiais Civis, André Gutierrez, a presidente da Federação Interestadual dos Policiais Civis da região Centro-Oeste, Marcelene Lucena. Eles formam uma força-tarefa para cobrar providências da Polícia Civil, ou seja, da própria instituição que eles representam. Todos se mostram consternados diante do fato de não haver a instauração de inquérito para apurar todos os fatos e assim chegar até o mandante da ação que ocorreu no dia 12 de novembro, quando três policiais militares e dois vigilantes foram presos por uma suposta tentativa de roubo no comitê eleitoral da presidente do sindicato dos investigadores da Polícia Civil de Mato Grosso, Edileuza Mesquita. Na realidade, a afirmação é que não se trataria de tentativa de roubo, mas sim de uma tentativa de assassinato contra a Edileuza. A gente sabe que aquele armamento utilizado, por mais que o Flecha ache que é pouco, mas a gente acha que é muito para um roubo a um comitê de candidata vereadora que foi candidata pela primeira vez, e todo mundo conhece como é um cenário político, os partidos só investem dinheiro em candidaturas já bem sucedidas, então que vem para a reeleição. A Edileuza estava sendo testada nesse primeiro momento, então assim a gente sabe e qualquer cidadão vai saber que não havia dinheiro nesse comitê. Com as prisões que envolvem PMs, Edileuza explica que ficou surpresa ao saber que a Polícia Civil soube da ação dois dias antes do fato ocorrer, mas nenhuma providência teria sido tomada. Quem teria agido foi a Rotam. Quando nós tomamos conhecimento do fato pela imprensa, buscamos as autoridades da Polícia Civil, no momento que estava sendo feito flagrante, perguntei se iria ser feita a investigação pelo GCCO, porque existe uma portaria, portaria número 40 de 2010 da Polícia Civil, quando há crimes em que policiais civis são vítimas, o GCCO tem que apurar. Então nós solicitamos ao GCCO se iria ser feita a investigação e tivemos a informação que não se tratava de crime político, não se tratava de crime contra investigador e sim crime político. Desde então, a presidente do sindicato tenta interceder junto às autoridades do Estado e a própria Polícia Civil. Ela quer a instauração de inquérito. Ela diz que está mendigando e até o momento nada foi feito. Assim como vocês estão sem conhecimento das motivações, dos fatos, da real motivação de não ter feito a investigação, nós também estamos sem esse conhecimento e indignados por fazer parte da instituição a qual não deu o suporte que a Edileuza e a Débora precisavam. Segundo Edileuza, o GCCO, o Grupo de Apoio contra o Crime Organizado, não teria instaurado inquérito porque acreditaria que a ação criminosa se daria em razão de disputa eleitoral. É a primeira vez que a presidente do sindicato dos policiais civis de Mato Grosso e Edileuza Mesquita se coloca à disposição de um pleito eleitoral. Recebeu 1.336 votos, garantiu a terceira suplência, mas ela duvida que a motivação desse crime seja de ordem eleitoral. Por isso ela não consegue compreender o porquê o GCCO não instaurou de forma imediata a investigação. Ela pede a abertura de inquérito o mais rápido possível. Os representantes sindicais fazem um novo apelo às autoridades para que o inquérito seja instaurado. Edileuza teme pela própria vida. Eu tenho duas filhas, passei sete anos para poder engravidar, fiz muito tratamento. E as pessoas deveriam pensar no contexto e nas consequências que causaria uma mãe de família, uma esposa, uma profissional de segurança, que eu sempre procurei atuar com dedicação e compromisso com aquilo que eu me dedico a fazer. Agora, e não pensar na família e nas consequências que causaria com duas crianças e ficar sem mãe, isso é um absurdo. O que mais me indigna é que a própria instituição, em que eu me dedico há 20 anos, me dedico trabalhando para a sociedade, dentro da Polícia Civil, virar as costas para uma mãe de família. O presidente da Confederação Brasileira dos Policiais Civis chama a atenção do GCCO em relação à competência ou gestão. O que eu vejo talvez é que falte gestão, uma gestão que faça com que ela funcione melhor. Então o gestor, quando soube da situação, já deveria ter agido. Eu penso assim, se a pessoa não tem capacidade para gerir uma instituição tão valorosa quanto a Polícia Civil do Mato Grosso, então ele tem que ser substituído ou ele mesmo deve se entregar na situação de pedir para sair, para que alguém assuma e faça a gestão dessa instituição que é valorosa, seus policiais são valorosos e merecem todo o respeito. Obrigado. 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 Obrigado.